Música Com a devida licença de meu senhor quando um baiano fala os outros, ouve se quiser se não quiser fecha o zóio todo trabalho que se faz tem verdade daquele que recebe fechamento de corpo não é na preguiça que cada um alcança não pois se tua vida não está boa tem alguma coisa ruim lhe acompanhando essas coisas ruins provocam reações na cabeça provocam reações no corpo das coisas que tu acha às vezes que é do psíquico nada mais é do que os espíritos que perambulam que brincam que zombam com aqueles que não sabem se defender para o corpo ficar fechado sua cabeça só está boa não adianta tu vir aqui pedir proteção sair ali na esquina e falar mete uma bala aqui para ver se eu estou com o corpo fechado tu vai morrer eu te arrasto e levo lá no umbral mas se tu não tiver nada a ver com isso essa bala nem chega em ti que teu corpo se fecha contra o mal não contra a negligência de quem quer apenas ficar desafiando quem desafia acaba desafinado e acaba enterrado e acaba sofrendo se você vai fazer o fechamento faz direito para o teu corpo ficar protegido para tua alma ficar em paz para acabar com seus pesadilos seus sequestros espirituais para acabar com os problemas que tu tem no dia a dia acabar com as brigas com as vizinhanças e tudo mais agora se tu faz tudo reclamando eu digo para tu faz nada não contrata um segurança bota um colete vai fazer qualquer outra coisa estando dentro de uma casa espiritual os guias vão ensinando tu a se defender por que que se bota uma guia? é a presença do espírito ali qualquer obsessor sabe quem é ele sabe respeitar que sabe a autoridade que o guia tem quando o baiano diz que vai cuidar ele vai e cuida muitos deixaram de morrer em acidente que o baiano desviou que os guias desviaram das desgraças que aconteceram mas quem quer pagar para ver é muito simples é só falar olha baiano pode tirar sua proteção de mim pronto experimente para casa pois não vem aqui encher meu saco e dizer ah baiano foi assaltado problema teu devia te levar até as roupas fazer tu andar pelado nós não estamos aqui para brincar estamos aqui para vender nada nós estamos aqui para fazer o trabalho para tu se proteger agora tu faz se quiser tu é livre ninguém aqui jamais vai lhe obrigar a fazer qualquer coisa o trabalho que é feito é para quem tem fé agora quem não acredita em nada vai lá nos médicos vai lá na polícia contrata um segurança pronto ah eu não acredito em cirurgia espiritual vai lá no hospital está cheio de médicos doidos para operar para botar prótese em você botar silicone é botar coração botar pulmão vamos botar tudo ah tu não acredita em segurança é só tu contratar gente está cheio de gente desempregado é só tu contratar alguém não tem problema nenhum para a gente não nós estamos dentro de uma casa espiritual se tu não fizer de acordo com o que um guia faz vai fazer o que tua mente faz acabou aqui é para fazer o bem mas se tu vem com vibração do mal pense direito o que está fazendo aqui fechar o corpo seu corpo precisa estar limpo por dentro tu precisa estar limpo por dentro tu já pensou fechar o corpo você cheio de raiva cheio de doença cheio de coisa ruim vai ficar tudo fechado vai explodir aí tu vai ficar mais doido vocês não estão vendo por aí que essas pessoas estão tendo surto psicótico marido fica doido quer matar mulher a mulher fica doida quer matar marido e era tudo tão santinho bonitinho mas vai saber o vulcão que estava ali dentro cheio de raiva cheio de ódio então o guia vem aqui e fala olha faz um banho faz outro faz outro quem aqui é pai quantas vezes já não mandou seu filho tomar banho de novo porque ele não tinha tomado banho direito quando tu deixa teu filho sair meio encardido ah, tá bom cabelo meio lambrusado meio melento ah, tá bom desse jeito então o guia vai fazendo a limpeza ele vai limpando vai tirando tudo quanto é coisa ruim que está dentro de você aí ele fala pra tu comece a fazer prece comece a fazer oração não entre na vibração do mal não tu quer alcançar um bem eu acho engraçado esse povo tem gente que vem aqui com a pressa do cão doido pra ir embora pô, mas não acaba a reunião pô, vem aqui fechar o corpo nossa, tem 40 na minha frente ô, diacho volta o dia volta o ano que vem não tem um pouquinho de paciência pra receber uma graça eu vou saber que esse povo quer afinal é uns pensamentos esquisitos é uns lamentações estranhos presta atenção numa coisa Deus não lhe atende pelo muito falar mas por um ato simples que tu faz de coração é isso que Deus quer de ti se tu não precisasse de uma guia de um banho de nada nem mesmo trazer aqui a fita tu nem precisaria vir aqui tu estava de paz com o mundo tu estava lá na esfera do Cristo tu já teria virado anjo meu, mas tu está com o pézinho na lama está aí, andando na terra suja o pé, toma banho se tu não tomar banho tu fez se não for no banheiro tu se entope se não comer morre então tu tem que fazer as coisas direito mas olha, eu digo uma coisa faz por amor a você não faça pelo baiano não faça por nenhum guia faça por respeito a ti mesmo se tu não fizer por respeito a ti ou porque tu quer aquela comida ah, o guia não vai gostar eu estou lá ligando se tu vai gostar se tu não vai já passei por tudo isso, gente tu tem que saber que tu tem que fazer por amor a você o guia só quer lhe ajudar então se tu teve o trabalho de vir sossega fica aí bonitinho concentrado, vai eu não sei que dá uma coceira na língua acho que o povo conversa conversa, conversa parece feira parece mercado um quer falar mais alto que o outro os únicos que tem que falar ali são os guias porque as pessoas ainda não entendem telepatia então se tu veio buscar uma coisa por Deus, meu gente se concentra se a cadeira é dura melhor que ficar em pé é sorte que a gente está sentado olha quem está em pé a tempo aí com dor nas costas aí chega em casa pô, mas estou com uma dor nas pernas olha ele em vez de fechar o corpo eu devolvo estar na cadeira para ficar com ele nas pernas aqui é isso que tu precisa não adianta tu ficar com raiva não, gente ah, está demorando agora o baiano invocou não para mais de falar agora que vai chegar a minha vez ferrou fica concentrado olha, não pode ficar namorando aqui não deixa para dar os beijinhos lá fora deixa para tirar a diferença lá fora aqui tu vem buscar nos trabalhos mais difíceis que se tem de fazer e prestem atenção um mês que os guias fazem o trabalho bem no mês da folia do carnaval por quê? para proteger você e sua família das putarias que estão por aí então fique concentrado fecha o teu olho ninguém vai passar na tua frente vai chegar a sua vez aí tu não vai sentir o tempo passar porque esse fica aí pô, mas já passou dois minutos, olha aí passa meia hora nossa, passou mais meio minuto paciência, gente fique concentrado deixa e bota as músicas mais calma também, né tu está aí com a cabeça onde? só pensa em namorar agora? é eu, hein é eu, hein é eu, hein é eu, hein